de uma forma visível. Então isso é muito importante agora pra galera que tá começando do zero. Você não é capacitado ainda, você tá começando a conhecer todos os detalhes por trás do mundo dos alérgicos. Então se as coisas não estiverem claras na sua frente, você não vai conseguir registrar as coisas na memória agora. Isso é possível futuramente, conforme você tá pegando o jeito com o negócio. Eu já analiso um quadro em minutos. Então a gente vai treinando essa musculatura mental pra começar a fazer as coisas automáticos. Mas agora no início você precisa que seja visível. Então o planejamento ele precisa de registro, tutor. E a gente já bateu nesse martelo algumas vezes. E é sempre importante ressaltar que o registro visual pra quem vai começar um planejamento deve ser em fotos, deve ser em anotações, deve ser em planilhas. De uma forma que pra você já seja confortável de acompanhar. Outra coisa, com o planejamento, tutor, você vai conseguir estabelecer etapas do processo de controle. Então todo mundo que faz planejamento sabe que não é simplesmente listar um monte de coisas. Essas listagens que nós fazemos, elas têm sublistagens. Então pra que a gente subnicha as coisas? Pra tornar aquela atividade de uma forma mais clara. Então se eu tenho que dar banho, qual é o produto que eu vou usar? Qual é a ideia daquele produto? Qual é a técnica que eu vou usar? Então a gente subnicha as coisas. Então o planejamento ele te dá essa possibilidade de fazer isso de uma forma muito simples, inclusive. E super divertida. Sabe? Porque você começa a perceber que é uma espécie de investigação que você vai fazendo no seu filho. E aí